aprender a finalizar com força e precisão pode fazer um jogador muito mais habilidoso e decisivo dentro de campo por isso nesse vídeo eu quero te mostrar um tutorial passo a passo para melhorar o seu chute com força e precisão para ficar mais fácil de você entender eu dividi o movimento do chute em etapas tá a primeira etapa aqui é a corrida que aquele movimento que você faz antes de chutar a bola de colocar o seu pé de apoio para chutar a bola porque é importante esse movimento de corrida para que ele serve nesse chute com força essa é a etapa onde você ganha velocidade e quanto mais velocidade você tiver no movimento do chute mais força você vai conseguir chutar por isso que a gente fala que não é força é técnica na hora de chutar porque quanto mais velocidade você conseguir ganhar na hora do chute nessa corrida com mais força você vai conseguir arrematar a bola e por mesmo que você seja muito forte se você não tem se você não ganha velocidade você vai ter mais dificuldade em colocar e aplicar força no seu chute então esse movimento da corrida ele é importantíssimo para você conseguir chutar com força para você ganhar velocidade na hora do chute é uma dica muito importante na hora da corrida também que facilita bastante você conseguir chutar com mais força e precisão é você correr na ponta do seu pé isso traz mais força e mais precisão na hora do chute o segundo movimento do nosso chute é o salto o salto ele é aquele a última passada que você dá antes de colocar o seu pé de apoio ele já não faz mais parte do movimento da corrida ele é um movimento separado porque ele é importantíssimo para manter a sua impulsão e também para você ter precisão se você tiver um salto muito curto você vai perder essa velocidade que você ganhou na corrida quanto mais longo for essa última passada sua maior vai ser a sua impulsão se no movimento da corrida você quer ganhar velocidade para chegar com força na bola o salto você vai manter e fazer essa transferência para o seu pé de apoio para você conseguir chegar com bastante velocidade na hora de finalizar mas é claro aqui fica uma dica que não existe é apenas um movimento para você chutar bem com força a bola se você tiver dentro da área numa situação que o seu zagueiro tá te marcando você não vai conseguir adiantar a bola dá três passos e ter um salto largo né para conseguir chegar com mais velocidade você vai precisar fazer esse movimento mais curto mas sempre que você tiver espaço sempre você for chutar a bola tiver espaço faça esse movimento marco mais amplitude assim você vai conseguir aplicar mais força no seu chute na bola o pé de apoio ele tem uma função de equilíbrio do seu corpo aquela dica básica se você coloca o pé muito pra frente você vai bater mais rasteiro você vai provavelmente chutar o chão você foi muito para trás e equilíbrio seu corpo para trás também a bola pode subir dicas muito simples e muito eficiente do pé de apoio sempre coloque ele na direção que você vai chutar se você quer chutar na sua parte esquerda coloca ele apontando para essa direção como se o seu pé de apoio fosse uma linha formasse uma linha contínua em direção da direção que você quer finalizar importante também coloque próximo à bola existem maneiras de chutar e você pode deixar o pé um pouquinho mais afastado da bola mas esse é um tutorial para um próximo vídeo nesse tutorial onde a gente quer chutar com mais força e precisão o ideal é você manter o seu pé a mais ou menos quatro centímetros da bola e por último mas não menos importante o movimento de aterrissagem e de fluidez ele tem que ser um movimento fluido você vai apoiar o seu pé de apoio com o calcanhar mas você vai fazer um movimento de aterrissagem com todo seu pé e conforme você se desloca você chuta a bola você vai erguendo seu pé você não vai deixar o seu pé plantado no chão existem até outras formas de chutar que você deixa o pé mais plantado mas quando a gente quer é velocidade principalmente se você pegou impulso você correu se você deu um salto você quer fazer esse movimento contínuo então o seu pé ele não fica plantado no chão isso é muito importante você apoia no chão mas conforme você chuta a bola você também vai tirar ele do chão como se eu tivesse dando uma passada a mais após chutar a bola a área de contato do seu pé com a bola é muito importante principalmente quando a gente fala de chutar com força a região mais fácil de você conseguir chutar com força é você chutando com o peito do seu pé é uma região vai mudar a forma como você coloca o seu pé na bola alguns colocam o pé mais reto ou coloca o pé mais deitado mas quando a gente quer chutar com força o ideal mesmo é que a gente chute com essa direção do cardácio que você tem uma área de contato maior com a bola e você consegue pela questão do movimento aplicar mais força na hora do chute a região da bola que a gente ataca também é muito importante essa é a parte aonde vai variar dependendo do efeito que você quiser colocar na bola se você quiser bater para fazer uma curva para fora você vai bater de uma forma se você quiser que ela faça a curva para o outro lado no chute de trivelo também você vai bater de uma outra forma se você quiser que ela faça o efeito de subir e descer cada cada efeito que você quer aplicar na bola vai depender do do local onde você acerta e do movimento que você faz após você acertar a bola aqui a gente quer chutar ela com mais força e precisão possível não se preocupando muito com efeito que ela vai reta mas que vai com muita força a gente vai procurar acertar a bola no meio é um pouquinho imagina que a gente divida a bola em três partes o topo o meio e a parte de baixo a gente vai acertar entre o meio e a parte de baixo só que mais próximo do meio do que da parte de baixo porque se você acertar muito embaixo não que ela vá subir necessariamente isso vai depender de outros fatores mas ela vai pegar o efeito de girar para trás se você chuta a bola e ela gira para trás por questões da física ela cria um arrasto no ar e ela vai mais lenta no gol se você chuta e a bola roda para trás ela está perdendo velocidade e você vai estar aplicando mais força do que o necessário para ela ir com mais força no direção do gol você está aplicando força mas essa força está sendo perdida nesse movimento de girar para trás quando a gente quer chutar com força a gente acerta abaixo um pouco do meio da bola e a última etapa do chute é o movimento que você faz após atingir a bola ele vai de editar o efeito que a bola vai tomar a direção e a força que essa bola vai então após você ter o contato com a bola é muito importante o que você a forma como seu corpo vai agir então aqui nesse tutorial a gente está falando sobre chutar com força e precisão então após a gente a chutar a bola a gente vai fazer um movimento contínuo a gente vai continuar com o nosso pé em contato com a bola para conseguir aplicar toda a força velocidade que a gente ganhou nos movimentos anteriores a gente também vai aplicar o movimento que eu chamo de pêndulo o pêndulo é você utilizar o peso do seu corpo para ganhar mais força na hora do seu chute que é você na hora que você coloca você transferir o peso que tá no seu pé de apoio para a perna que vai chutar a bola então nesse movimento você tira o seu pé de apoio e coloca todo o seu peso e a sua força no pé que vai chutar a bola né você vai erguer o seu pé de apoio agora algumas dicas importantes que eu tenho certeza que vai te ajudar a chutar com mais força a primeira delas é olhar no ponto onde você quer acertar a bola você vai manter o seu olho fixo na bola e no ponto na região que você quer acertar e porque a gente faz isso é muito importante você acertar a região específica porque é uma região pequena se você acertar muito para cima a bola vai rasteira se você acertar muito para baixo ela vai girando ao contrário né ou ela vai subir então manter o seu olhar fixo no ponto que você quer acertar na bola é muito importante e vai te ajudar a ganhar mais precisão e até força na hora do chute um ponto importante é que a gente mantém esse olhar do momento que você adianta a bola para bater até o momento em que você chuta a bola depois que a bola sai daquele local onde ela tá você não mantém o seu olhar você mantém o olhar fixo aonde ele tava porque se você tira o seu olhar normalmente você perde um pouco de equilíbrio então mantém o olhar fixo na bola até o momento que você chuta após isso você vai continuar mantendo seu olhar na onde ela estava a segunda dica que eu tenho praticar também é muito importante parece simples mas tenho certeza que você já errou isso pelo menos alguma vez na sua vida se você vai chutar nessa direção alinha o seu corpo nessa direção não vem reto e na hora que chutar você vira o corpo se a bola vem nessa direção a vira o seu corpo na direção que você quer chutar a bola se você não alinhar o seu corpo na hora que você for colocar o seu o seu pé de apoio foi chutar você vai chegar sem equilíbrio e o pior ainda vai chegar tudo torto então você não vai conseguir nem precisão e nem força na hora do chute outra dica também muito importante eu acho que essa dica ela influencia muito mais se a bola vai subir ou se ela vai muito rasteira do que a região aonde você chuta na bola né lógico que os dois trabalham em conjunto mas se na hora de você chutar você deixar o seu ombro o seu corpo muito para trás provavelmente essa bola vai subir vai lá na lua e a mesma coisa acontece quando você apoia muito seu corpo para frente embora eu recomendo essa posição tá sempre mantenha o seu ombro a linha do seu ombro sobre a bola por mais que porque quando você faz isso dificilmente a bola vai alta por mais que você tenha dificuldade ali e chutar uma bola mais no ângulo mas quando você chuta dessa forma é mais garantido que mesmo que você erre o local aonde você quer acertar na bola que você bata mais embaixo essa bola não vai subir tanto então é mais chance dela pelo menos no gol então pelo menos por enquanto enquanto você não tem tanta confiança tenta chutar com seu corpo seu tronco a linha do seu ombro um pouquinho mais adiantado depois você pode ir se adaptando e ver o que é melhor para você né se adaptando a cada situação agora que você tem todas as dicas de como melhorar o seu chute conseguir chutar mais forte a única coisa que vai te separar de você conseguir chutar mais forte ou não é a sua decisão de treinar você precisa treinar e ter consistência de nada adianta você simplesmente ver esse vídeo você precisa aplicar as dicas que eu te dei aqui e não adianta você apenas treinar uma ou duas vezes ou não ter consistência você precisa pôr em prática e pôr em prática com consistência porque só assim você vai conseguir melhorar qualquer aspecto do seu futebol seja o seu chute com força seja o seu drible seja seu passe qualquer aspecto você precisa treinar pôr em prática e ter consistência porque a evolução ela vem aos poucos eu também gostaria de pedir se você gosta do nosso trabalho se você gostou desse vídeo para você deixar o seu like seu comentário aqui se inscrever no canal e quem sabe compartilhar com algum amigo que também gosta de futebol porque isso ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho por aqui beleza e se você quer melhorar o seu futebol se tornar o melhor jogador do seu time eu gostaria de convidar a conhecer os nossos programas de treinamento o link está aqui na descrição desse vídeo beleza espero no próximo vídeo é mais